Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de usadinhos da semana. Essa semana tem bastante combinação legal, tem lançamento. Aqui na minha cidade, gente, essa semana fez frio, fez calor. Então vocês vão ver aqui que tem vários produtinhos doces, bem bombinhas, né? E tem alguns que estão mais fresquinhos, porque, gente, o calor que fez essa semana aqui parecia verão, tá gente? Não parecia que a gente está no inverno. E mais pro final da semana fez um friozinho bem gostoso. Então eu vou começar mostrando pra vocês, gente, uma duplinha que chegou, gente, há pouquíssimo tempo aqui em casa e que eu utilizei muito, muito essa semana. Que eu estou simplesmente, assim, apaixonada por esse lançamento. Inclusive já fiz resenha dele aqui no canal, tá? Que é, gente, o show de banho. Eu utilizei muito o hidratante e o body splash dessa linha maravilhosa, o show de banho. Gente, é uma linha muito gostosa, tá? Ela, gente, prolonga esse cheirinho de banho tomado. Muito, muito gostoso. Eu utilizei muito durante o dia, né? Esses dias que estava muito quente. E eu utilizei também pra dormir, eu utilizei depois do banho mesmo. E, gente, que delícia, tá? Uma perfeição. Eu acho que é um dos melhores lançamentos aí do Boticário, nos últimos tempos. Eu estou simplesmente, gente, apaixonada por esse lançamento, né? Tem resenha deles no canal. Lá eu falo tudo certinho, questão de fixação, projeção. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá? Fiquem à vontade. E, gente, simplesmente perfeito, tá? Não cheguei a combinar ele com muitos produtos, né? Combinei ele semana passada, mas acabei não mostrando porque eu não tinha trazido resenha dele. Eu queria fazer tudo certinho. Mas essa semana eu fiz só os dois, tá bom, gente? E ficou, assim, perfeito, tá? Perfeito pra esses dias mais quentinhos mesmo, tá bom? Amei, amei, amei. É um lançamento que eu estou apaixonada. Inclusive, comprei até refil dele, gente. Do tanto que eu gostei dessa fragrância. Essa semana também, gente, utilizei o meu açaí, né? Esse hidratante maravilhoso aqui. Que recentemente eu fiz vídeo dele também com várias combinações, tá? Também tem aí no canal. E, gente, que delícia. Eu estou usando ele... Ele é gostoso, gente, porque, assim, a gente dá pra usar tanto no frio quanto no calor. Ele é uma fragrância doce e, ao mesmo tempo, ela é fresca, né? Então, assim, ela é super versátil. Muito, muito gostosa mesmo. E eu utilizei ele, gente, como um perfume que fazia um tempão já que eu não usava. Que é o meu Curtidas de Humor, né? Eu estava com saudade desse perfume. É um perfume que eu gosto muito. Ele foi descontinuado da Natura. Mas, assim, gente, é muito gostoso. Ele tem um cheirinho de frutas roxas que combina demais com o açaí, tá, gente? Combina demais mesmo. Sempre que eu pego esse perfume pra me usar, logo eu já imagino, já, o açaí. Eu não sei o que eu vou fazer quando acabar isso aqui, gente. Sério, eu vou ter que comprar o da Natura, né? O açaí da Natura. Que se parece também, mas aqui eu sinto mais doce do que o da Natura, tá, gente? Mas, assim, né, em falta de um, pelo menos tem um outro que tem um cheirinho de açaí. Eu amo demais, demais essa duplinha. Essa duplinha eu já fiz ela muitas vezes, tá, gente? E, assim, eu só tenho suspeita a falar do tanto que eu gosto dessa duplinha. Fica muito gostoso. Esse perfume aqui, gente, ele tem um adocicado muito gostoso, tá? Mas ele não chega a ser um adocicado muito melado, tá bom, gente? Ele fica perfeito, perfeito. Combina junto com frescor, dor hidratante e fica, assim, divino, tá? Essa semana também, gente, utilizei mais um lançamento, tá bom, gente? Que foi o perfume Fiji Paradise, da linha Botica 214. Utilizei muito, tá, gente? Muito mesmo, muito, pra poder vender uma resenha pra vocês. E, gente, né, eu falei lá na resenha que ele não tem uma fixação boa, não tem uma projeção boa, tá? E é uma pena, tá? Porque o cheiro dele é incrível, tá, gente? O cheiro dele é maravilhoso. Só que não fixa. Uma pena, né? Comentem aqui embaixo, falem pra mim se o de vocês fixou na pele de vocês, porque o meu, uma pena mesmo. Fiquei, assim, muito chateada, porque ele não fixou nada, gente. Nada, nada, nada. Ele tem menos fixação que o Brody Splash. Uma pena, né? Porque o cheiro dele é perfeito. E daí, nesses dias que fez calor, eu estava testando ele e aproveitei pra usar nesses dias mais quentes, né? Pra ficar em casa mesmo, assim. Usei pra sair algumas vezes, mas não fixou muito, tá? Então, eu acabei usando o restante da semana em casa ele. Combinei ele também, gente, com o hidratante nuvem. Porque, assim, além de ser um hidratante bem fresquinho, né? Um hidratante bem levinho, eu não queria interferir no cheirinho do perfume. Como eu estava testando, então eu queria sentir exatamente o cheirinho do perfume. E aqui, gente, eu acho esse hidratante super suave, tá? Bem levinho mesmo. Eu quase não sinto esse cheirinho. O Brody Splash, eu sinto mais cheiro do que o hidratante. Então, assim, eu gosto muito desse hidratante por conta disso. É um hidratante que, quando eu quero testar alguma fragrância que é nessa vibe, assim, mais fraquinho, mais levinho, eu uso com o hidratante de nuvem, né? Da linha Cuide-se Bem. Porque ele é bem fraquinho mesmo, né? E outro, ele é bem versátil. Ele combina com qualquer perfume, tá? Se vocês têm um perfume e vocês não sabem com qual hidratante combinar, gente, o nuvem é ideal, tá? Porque ele combina com tudo, tudo mesmo. Ficou, assim, gostoso, porém, né? Não fixou na minha pele. Essa semana também, gente, utilizei o meu Babalu de uva, que eu falei aqui no canal uma vez, né, gente? Ele não está abaixando tanto, porque ele é muito forte, gente, esse hidratante. Então, assim, pouquinha coisa que a gente passa, já fica muito cheiroso. E por ele ser levinho, ele espalha muito bem, né? E eu não sei, acho que o Babalu de morango, por ele ser mais doce, eu acabo utilizando ele mais vezes do que o Babalu de uva. Mas eu sou muito fã desse cheirinho, eu gosto muito. Só que acho que o Babalu de morango me ganhou mais, né? Mas eu gosto muito desse cheirinho também. E eu combinei ele com o meu Glamour Midnight, né? Que também foi um recém-lançamento aí do Boticário. Gente, sabe o que eu percebi? Que esse perfume, ele desde o começo, ele tem essa pigmentação azul, que deixa a pele azul, que mancha a roupa dele. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com esse perfume, porque ele mancha, né? Ele mancha a roupa, se você usar com uma roupa mais clara. Só que, gente, de um tempo pra cá, eu percebi que o corante dele parece que está mais azul. O de vocês aconteceu isso também? Parece que ele está mais azul, sabe? Então, tipo assim, esses dias mesmo eu passei ele e eu dei algumas borrifadas um pouquinho a mais. Gente, ficou todo azul no meu pescoço. Sério. O cheiro dele é incrível, tá, gente? Eu adoro o cheirinho dele. Ele tem um cheirinho muito gostoso, um adocicado, gourmand, um cheirinho meio amendoado. Muito gostoso mesmo esse perfume. Só que esse corante dele está, assim, muito, muito forte. O de vocês também, tá? Se vocês estiverem, comentem aqui embaixo. Falem pra mim se é só o meu que está assim. Ou se o de vocês também parece que pigmentou mais a cor dele, tá, gente? Porque, gente, ficou muito, muito azul, tá? O cheiro é incrível, tá, gente? Ficou dominando aqui o meu quarto, o ambiente. Fui muito elogiada com esse cheirinho. Mas, né, ele ficou muito azul. Não sei o que aconteceu aqui, não. E, gente, essa duplinha fica perfeita, tá? Se vocês têm os dois, eu super, super recomendo de vocês fazerem essa combinação. Porque fica muito gostosa, tá? Eu acho que aqui deve ter algumas frutinhas mais roxinhas que combinam perfeitamente com o babalú de uva, tá, gente? Fica perfeito. Fica, projeta muito, fixa muito. Eu gosto muito de fazer essa combinação. Eu acho que super, super combina. Super dá certo. Aí, essa semana fez um pouquinho de calor também, né? Como eu falei pra vocês, eu utilizei o meu flor de ameixa. Faz um tempinho já que eu não usava. Junto com o body splash. Gente, que delícia, tá? Eu sou simplesmente apaixonada. Deixa eu arrumar a câmera aqui pra vocês que eu acho que está cortando o produto. Né? Gente, eu sou apaixonada por essa duplinha. Que perfeição, tá, gente? Pra usar no calor. Isso aqui é divino, tá, gente? Divino mesmo. Eu sou até suspeita a falar, né, gente? Porque eu amo tudo que vem dessa linha de ameixa da Nativa Spa. O ameixa negra, o ameixa, o flor de ameixa. E, gente, no calor, não tem pra ninguém, tá, gente? Fica muito gostoso, fica bem fresquinho. Eu vejo algumas meninas falando que ele tem cheirinho de sabão em pó. Gente, eu não sinto, tá? Eu sinto muito cheirinho, assim, de limpeza. Mas não de limpeza de sabão em pó. De limpeza de pele limpa, de banho tomado, sabe? O cheirinho meio adocicado, floralzinho ao mesmo tempo. Gente, é perfeito, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Essa duplinha aqui. Eu amo demais. Tá usando calor, então, é mais do que perfeita, né? Eu gosto muito. Essa semana também, gente, eu utilizei muito, tá? Muito mesmo. A minha bruma do Love Lily. Inclusive, ela deu uma bela de uma baixada, né? Ela é bem líquida, ó. É uma aguinha, né? Ela, gente, é o mesmo cheirinho do perfume, tá? Perfeito. Só que, assim, ele é mais leve, né? O cheirinho, por ser, talvez, uma aguinha, né? Uma aguinha hidratante. É muito gostoso mesmo. Deixa a pele super aveludada, bem hidratada, tá? Embora seja, assim, essa aguinha bem ralinha, a gente imagina que não vai hidratar nada, né, gente? Super, super hidrata, tá bom? E eu utilizei muito com o meu perfume Linda Felicidade, que eu sou apaixonada. Eu amo esse perfume, né, gente? Eu sempre venho mostrando aqui no canal, eu falo pra vocês que ele é um dos meus perfumes favoritos da linha do Linda. Inclusive, ele está por aqui, gente, ó. Não dá muito pra vocês verem, mas ele está por aqui. E eu tenho até backup dele, né? Eu não tenho tantos backups de perfumes assim. Eu acho que eu devo ter uns dois, três backups só. E ele, gente, eu não poderia deixar de ter backup dele, porque mudou a fragrância. A fragrância não, não sei se mudou a fragrância, mas o frasco mudou. E a gente sabe que o Boticário, quando muda a fragrância, quando muda o frasco, muda a fragrância também, né? Então, eu corri lá e comprei mais um, né, desse frasco antigo, porque eu sou apaixonada nesse perfume. Tem cheirinho de boneca nova, um cheirinho doce, um cheirinho de bala, um cheirinho de tudo que é bom, gente. Ele é perfeito, né? Amo demais, demais. E essa semana também, gente, utilizei bastante também, tá? O meu flor de ameixa. Esse hidratante bem cheiroso, que ele foi descontinuado aí do Boticário, né? Já faz um tempinho. E ele tem um cheirinho, assim, bem gostosinho de maçã, com um floral bem delicado, tá, gente? É uma fragrância super delicada, super menininha. Eu amo demais, demais, demais mesmo. Eu queria muito que o Boticário voltasse com esse produtinho aqui, porque eu sou apaixonada nele, gente. Sério. E eu combinei ele com o meu Florata Red Bloss, tá, gente? Ficou, assim, perfeito. Perfeito mesmo, tá? Eu gosto muito, muito, muito dessa duplinha. É uma duplinha que eu não fazia, assim, há um tempo. E que eu sou, assim, até suspeita a falar, tá, gente? Porque eu gosto bastante. Fica bem fresquinho. O perfume tem bem cheirinho de maçã, tá? Uma maçãzinha, assim, bem gostosa. É um lançamento que eu gostei bastante aqui do... da Boticário, né? E por último, gente, utilizei... o meu Pink Sugar. Esse maravilhoso aqui que eu sou apaixonada. Eu fui pra Campos do Jordão e utilizei ele. Gente, que delícia, tá? Que perfeição de perfume. É um perfume, assim, que ele fixa muito, que ele projeta muito. Ele é um pai, aí, dos gourmands, porque ele é um perfume, assim, um dos... Gente, ele é o mais doce que eu tenho aqui na minha coleção. Sério, tá? Eu considero ele o mais doce. Ele é, assim, uma bombinha, uma bombinha de açúcar mesmo, tá bom, gente? E eu fui pra Campos do Jordão e utilizei ele lá. E, gente, ficou o dia todo cheirando esse perfume. Ficou muito gostoso, tá? Pegou na roupa, pegou no cabelo. E eu combinei ele, gente, com o meu Cuide-se Bem, né? De leite de potinho. Esse delicioso aqui que tem um cheirinho muito gostoso. Eu não tinha utilizado esses dois ainda, tá, gente? Pelo menos eu não me lembro de ter feito essa combinação antes. E, gente, que delícia, tá? Que delícia. Porque, assim, esse hidratante hidrata demais, tá, gente? Hidrata super. Deixa a pele muito aveludada, muito gostosa. Ele hidrata mais, gente, do que o de pump, tá? Esse aqui hidrata muito mesmo. Ele é mais cremoso, né? Ele é mais, tipo, uma manteiguinha. E é bem doce, gente. Super mega, hiper, hiper doce. E daí ele tem um moranguinho no meio aqui, um doce de leite. Eu sinto um cheiro maravilhoso nele, tá, gente? E combinou demais. Doce de leite não. Eu sinto cheiro de leite condensado com morango, tá, gente? Aqui. E combinou muito, muito, gente, com o pink sugar, tá? Eu super, super recomendo. Se vocês têm os dois aí, combinem, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Depois vocês comentem aqui embaixo e falem pra mim o que vocês acharam, porque, gente, fica a perfeição essas duas combinações aqui. E sabe o que eu percebi, gente? Que essa semana, né, depois que eu separei tudo aqui em casa, assim, coloquei tudo no cima da cama pra poder gravar pra vocês, eu percebi que eu utilizei todos os hidratantes, né, todos os hidratantes que eu utilizei essa semana são do Boticário. Não foi de propósito, tá, gente? Não foi de propósito, mas eu utilizei tudo do Boticário aqui essa semana. Perfumes foram alguns, né, da Natura, tem o do pink sugar, mas a maioria foi do Boticário. Não foi propositalmente, tá, gente? Mas aí eu amo essa marca, embora o Boticário de vez em quando pise um pouquinho na bola com a gente, né, gente? Mas eu sou apaixonada nessa marca, eu gosto bastante. E é isso, gente. Comentem aqui embaixo, falem também o que vocês acharam dos usadinhos da semana. Eu vou adorar saber, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like de vocês, compartilha com os amigos que vão me ajudar bastante aqui no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!